Na última aula nós falamos sobre a oportunidade de compartilhar a mensagem. A pergunta é essa, será que em um empreendimento, em uma escola, como foi a que nós compartilhamos a nossa história, IPG, Escola Internacional Preparando Gerações, e aí, será que vocês têm tido frutos? Vocês têm alcançado pessoas ou é só um empreendimento para ganhar dinheiro? É importante a gente se lembrar daquele texto que nós lemos de Mateus 5, que através das suas boas obras, eles glorificarão o Pai Celestial. Eu queria compartilhar com você duas histórias que têm sido frutos maravilhosos que nós colhemos nesses últimos anos dessa escola, que é o nosso trabalho, que também é o nosso ministério. A primeira delas é do Giba, Giba e Adriana. Ele, quando nós abrimos a escola em 2002, na época o Giba era o secretário de comércio da cidade. Eu tive que, muitas vezes, ir à sua secretaria, levar documentos. Eu percebi, ele era muito alto, dois metros e três. E descobri que ele havia jogado basquete na seleção brasileira. E eu também havia jogado basquete, não na seleção. Então, apesar de ter os meus 1,72 e meio, ele falou, você joga basquete, vamos jogar basquete juntos um dia. E nós fomos. E, enfim, na quadra nos tornamos amigos de infância. E jogamos um jogo, depois outro fim de semana jogamos juntos novamente. E foi muito especial que ali trocamos algumas ideias e ele falou, quero convidar você para vir jantar na minha casa. Então, um dia, fui eu com a Priscila jantar na casa dele. E olha só como ele nos recebe. De bermuda, sem camisa, copo de uísque na mão. Ei, Marião, bem-vindo aí, entra aí. E foi, assim, uma loucura aquele jantar, porque com quatro filhos, corre para lá, grita para cá. E ele falando com... Cala a boca, menino. A gente mal conseguia terminar uma sentença. Mas conseguimos. Levei um livro para ele. E no final falou, eu quero convidar você para vir na minha casa. E duas semanas depois, ele e a Adriana vieram à nossa casa. E foi um pouquinho diferente. Graças a Deus, os nossos filhos estavam comportados. E eles já sabiam que na hora de pedir alguma coisa, eles vinham, encostavam a mão no ombro, aí a gente dava uma palavra para eles. Enfim, foi muito especial. E eu sei que o Giba depois contou e ele falou, Adriana, eu acho que o Mário e a Priscila dão um dramim para as crianças. Porque eu nunca vi crianças tão comportadas num jantar, né? Eu sei que anos se passaram, ele deixou de ser secretário de comércio na cidade e teve uma crise financeira muito grande. E eu sei que ele acabou sendo desempregado. E eu sei que passaram-se anos, Adriana veio trabalhar na escola como professora de dança. E um dia eu cheguei, a encontrei num evento e perguntei, Idri, como é que vai o Giba, meu amigo, ela falou, Mário, o nosso casamento está por um fio. Ela falou, nós já estamos separados, morando na mesma casa, mas em quartos separados. Ela falou, é uma questão de tempo, a gente vai se divorciar. E eu falei para ela, Adriana, poxa, eu preciso te apresentar a um amigo meu, que é especialista em ajudar casais como vocês que estão prestes a se separar. Ela falou, é mesmo? Quem é? Eu falei, eu preciso te apresentar para Jesus. Aí os olhos dela se encheram de lágrimas, ela começou a chorar. Ela disse, puxa, você está falando dele há anos. E olha só, desde aquele, dos jogos de basquete até esse momento, foram oito anos que se passaram. E eu falei, eu quero convidar você, para você vir visitar a nossa igreja amanhã, eu vou estar lá e vou te esperar na porta. E eu estava lá e ela veio no dia seguinte, sozinha. E ficou toda emocionada, Deus falou com ela. E ela chegou em casa e falou para o Giba, eu acho que o Mário da Adramin também, para as pessoas da igreja, que eles são tão legais, tão simpáticos. Resumindo essa história, três semanas depois, o Giba veio. E alguns dias depois, algum culto, depois, meu pai estava pregando ali, o pastor Neco pregando, e fez um apelo e Giba e Adriana vêm à frente, entregam a sua vida para Jesus. Tive o privilégio de fazer o batismo dos dois, e eu me lembro que no batismo dele, ele disse assim, olha, eu fui pivô de muitos times de basquete, agora eu vou ser pivô do time de Deus. E Deus tem usado a vida deles, o casamento foi restaurado, os filhos todos também estão na igreja, servindo a Deus. A Adriana hoje trabalha com o Ministério do Desperta Déboras, e eles têm desenvolvido um ministério muito especial. Fruto da escola, fruto dessa semeadura, e talvez demore tempo, mais ou menos oito anos entre o processo do início até a conversão dele. Valeu a pena? Claro que valeu a pena. Ele disse, Mário, todos esses anos que nós passamos, ele falou, quando eu estava cheio de dinheiro, eu tinha muitos amigos, quando eu fiquei desempregado, os meus amigos foram embora. Ele falou, mas você continuou me respeitando, falando comigo, e ele falou, isso fez toda a diferença. Ele falou, é isso que eu queria na minha vida, no meu casamento, é o que vocês tinham. Ele falou, muito obrigado, porque você não desistiu de mim. E o mesmo vai acontecer com você, não desista das pessoas, continue servindo, amando elas, e no meio de alguma crise, alguma dificuldade, Deus vai usar você para compartilhar o Evangelho com essas pessoas. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta, e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem. Bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Pois é, eu tinha falado, contei a história do Giba e Adriana, agora eu queria contar a história de uma outra pessoa, de um cirurgião plástico. Olha só, ele ateu, esse cirurgião já se acha um semideus, ainda ateu, acho que ele se achava um deus. E ele matriculou, ele e sua esposa matricularam a sua filha, a Jéssica, na nossa escola. O nome dele é Dr. Traber. E ele começou a vir alguns eventos, participou de formatura, eu fiz alguns eventos que ele estava presente. E eu sempre desenvolvi uma amizade com pessoas não crentes. Isso é muito importante, você que é líder, você tem que se conectar com outros líderes, cristãos ou não cristãos. E comecei a desenvolver uma amizade com ele, comecei a mandar materiais, textos, comecei a convidá-lo para palestras que eu ministrava. E pouco a pouco ele foi ouvindo, e ele sempre muito cético, mas as respostas dele, olha, eu estou gostando do que estou ouvindo, isso faz sentido. Mas quem realmente Deus usou para tocar a vida deste homem foi a filha, a Jéssica, começou com menininha, criança na escola, e o pai fazia tudo por ela. E ela chegou um dia e disse assim, papaizinho, você faz oração para mim antes de dormir? Aí ele falou, mas como é que você ora? Ela assinou, pai, você ora sim, tá, 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 em nome de Jesus. Aí ele começou a orar com ela, um ateu começou a orar com ela antes de dormir. Um pouco mais para frente, ela falou assim, papaizinho, você compra uma bíblia para mim? Aí ele foi numa livraria evangélica lá na cidade, comprou uma bíblia e deu para ela. Aí ela falou, papaizinho, você lê a bíblia para mim? Aí ele começou a ler a bíblia para ela. Mais para frente, ela falou, papaizinho, você me leva para a igreja? Ele falou, qual igreja você quer ir? Eu quero ir na Ágape, que era a nossa igreja. E aí, para minha surpresa, ele começou, um domingo ele aparece, sentou ali na primeira fileira. E a palavra sendo semeada na vida dele, o relacionamento paralelo acontecendo. E um dia muito especial, esse homem entregou sua vida para Jesus. A sua esposa, que estava desviada, era evangélica, mas estava desviada há muitos anos, ela também veio à frente. E que privilégio foi de ver a conversão deste cirurgião. E ele foi uma conversão, assim como de Saulo para Paulo, ele começou a ler a bíblia. Em oito meses, ele leu a bíblia de capa a capa. Ele, no Natal que ele tinha com a sua própria família, ele sempre dava um presente para os seus filhos, tinha dois filhos mais velhos, ele sempre dava para eles uma garrafa de whisky. E naquele Natal, ele surpreendeu os seus filhos, ele, quando deu o presente, não era whisky. Eles abriram cada um, abriu uma caixa, era uma bíblia. Os filhos dele quase caíram duros. O que é isso? Pai, o que é isso? Ele falou, eu já li esse livro de capa a capa, é muito bom, eu sugiro que vocês leiam também. Deus começou a mudar a vida dele. Ele começou a usar a pulseira do Eu Sou Terceiro e começou a evangelizar os seus pacientes. Ele, professor universitário de cirurgia, começou a ensinar os seus alunos e falava, olha, no passado eu achava que tudo era assim, coincidência, era sorte quando algumas coisas aconteciam. Ele falou, mas agora eu sei que é Deus. Hoje um grande evangelista, que as pessoas e seus colegas médicos ficaram surpresos, como é que pode alguém como ele, e ele que era tão cético e achava que a medicina era a resposta a tudo, agora ele descobriu que Deus tem a resposta e Deus o usa, e antes das cirurgias ele ora, e Deus tem usado grandemente. E foi tão interessante que agora, o ano passado, quando nós tivemos uma experiência do nosso filho Davi, que teve um acidente, uma explosão num barco, ele teve queimaduras, sabe quem foi o cirurgião que cuidou dele? O doutor Traber. E como Deus usou a vida desse homem para abençoar a vida do nosso filho, e a gente é extremamente grato a Deus pela vida dele, e como ele tem usado a profissão dele, o trabalho dele para influenciar a vida de pessoas. Através das boas obras que ele faz, as pessoas estão glorificando a Deus. E isso me lembra aquela frase de Francisco de Assis, que diz que pregue a palavra sempre, e quando for necessário, use palavras. Então, é importante nós vivemos isso, que através da sua profissão, do seu trabalho, saiba que o seu trabalho é o seu ministério. E você usando isso, você influenciando, você liderando, você influenciando os seus pacientes, os seus clientes, os seus alunos, os seus fornecedores, isso, você vai ter essa autoridade, essa plataforma, esse direito de você poder compartilhar, não simplesmente chegar com a Bíblia na cabeça das pessoas, mas através daquilo que você faz, e faz bem feito, as pessoas vão querer ouvir a razão da sua fé, a razão da sua esperança, e você vai poder compartilhar sobre Deus com várias pessoas. Deus te use grandemente. Deus te use grandemente.